Voltamos ao vivo com a caravana iluminada Coca-Cola 2017. Meia-Américo, neste momento, e estamos na Rua Prudente de Moraes. A gente está indo em direção à Avenida Padre Brunete, Valdomiro de Carvado. Iremos retornar para a Avenida Padre Brunete, Quintino Bocaiuvo e Peixoto e Domínio. E com exclusividade, a caravana iluminada Coca-Cola 2017. Curta, comente, compartilhe e deixe sua mensagem de Natal. Neste momento, estamos dirigindo para a região da Vila Sônia, Vila Rio Grande, Vila Regina. Você que mora nessa região, se prepare. Tem a caravana iluminada Coca-Cola 2017 chegando por aí. Curta, comente e compartilhe para que mais pessoas possam acompanhar ao vivo a caravana iluminada Coca-Cola. É a Rejane Vieira, deixando sua mensagem de Natal. Que nesse Natal seja de muita paz. É isso mesmo, Rejane, para todos nós. A Rejane Vieira, deixando sua mensagem de Natal. Realmente, Beirinha é muito linda e muito emocionante. A vocês que nos acompanham, nosso muito obrigado ao Diário Itapetininga, trazendo com exclusividade a transmissão ao vivo da caravana iluminada Coca-Cola 2017. Compartilhem essa transmissão para que mais pessoas possam acompanhar a passagem da caravana iluminada Coca-Cola 2017 por Itapetininga. Ana Paula Souza, iremos passar pelo SESI 5. Daqui a pouquinho a gente vai estar passando por aí. Lembramos a todos, lembramos a todos que a caravana iluminada Coca-Cola terá o encerramento na Avenida Peixoto Gomide, onde os caminhões permanecerão estacionados por cerca de uma hora, para que as crianças, então, possam tirar fotos com o Papai Noel. E a gente vai estar passando por aí. E a gente vai estar passando por aí. O Natal tem vindo, vem vindo o Natal! O Natal tem vindo, vem vindo o Natal! O Natal tem vindo o Natal! Vem vindo o Natal! O Natal tem vindo o Natal! É Maria, Itaí Silva! A caravana retorna para a Avenida Peixoto Gomide. Os caminhões permanecerão estacionados por cerca de uma hora, Para que então as crianças possam tirar fotos com o Papai Noel Neste momento a gente dirige para a região da Vila Rio Grande, Vila Regina e Vila Sônia Passaremos pela Avenida Pablo Grunetti, pela Avenida Valdomiro de Carvalho As principais vias que cortam toda essa região Daís, o horário é preciso A gente não tem porque vai depender da duração do trajeto aqui Agora na região da Vila Branco, Vila Regina e Vila Sônia Região do Sésio também A estimativa é que seja cerca de uma hora Daqui uma hora mais ou menos A caravana terá seu encerramento na Avenida Peixoto Mídia É uma estimativa do horário Neste momento a gente está aqui ao lado do Deraque Se dirigindo para a Avenida Padre Grunetti Passando aí em frente a paróquia São Rocha Bem-vindo, 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 Natal Humana, 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 humana O Marcelo Marques Deixando sua mensagem de Natal Um Feliz Natal a todos Nós do Diário de Tapetininga Aproveitamos Nós do Diário de Tapetininga Aproveitamos para desejar a todos Que nos acompanham E curtem a nossa página Um Feliz Natal Neste momento passamos em frente Ao acesso Da Vila Máximo A gente se aproxima ali Da Avenida Padre Brunete Iremos passar em frente A Paróquia São Roque Iremos até a Avenida Valdomiro de Carvalho Então você que mora nessa região Se prepare a caravana iluminada Coca-Cola Se aproximando O pessoal da Vila Máximo aqui Esperando e acompanhando A caravana iluminada Coca-Cola 2017 O pessoal da Vila Máximo aqui A Ruta Camargo Deixando sua mensagem de Natal Um Feliz Natal Com muitas bênçãos de Jesus a todos A Bia Tavares Aonde vocês estão? Bia A gente está no acesso Na rotatória que dá acesso A Avenida Padre Brunete Região da Igreja São Roque Iremos até A Valdomiro A Valdomiro de Carvalho Passando pela região Da Vila Regina Vila Rio Branco Vila Sônia Muita gente esperando Para acompanhar e ver de perto A caravana Lá na frente vocês vão ver O caminhão do Papai Noel Nós estamos no caminhão Que leva o urso polar Que leva o urso polar Lá na frente vocês vão ver Lá na frente vocês vão ver Pessoal, estou te esperando, acompanhando a caravana iluminada Coca-Cola Pessoal, nesse exato momento Estamos entrando na Avenida Padre Antônio Brunetti Seguiremos nela até o acesso da Avenida Valdomiro de Carvalho Iremos passar então pela região da Vila Rio Branco, Vila Regina, Vila Sônia, Sese A vocês que acompanham a transmissão e moram nessa região, estamos pertinho Estamos passando em frente à Igreja São Roque O Natal vem vindo, vem vindo o Natal O Natal vem vindo, vem vindo o Natal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Neste exato momento estamos na avenida Padre Antônio Brunetti. A CIDADE NO BRASIL O nosso itinerário é para passar na região do SESI? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Neste momento estamos na avenida Padre Antônio Brunetti. Se aproximando da avenida Valdomiro de Carvalho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos na avenida Padre Brunetti. Iremos na avenida Valdomiro de Carvalho. A gente está se aproximando da avenida Valdomiro de Carvalho. Passaremos aí pela região da Vila Rio Branco, Vila Regina, Vila Sônia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL